Olha o Carnalogue aí, gente! Beleza! Carnalogue, litoral, é carnaval total. A Alessandra Musa, da Império da Tijuca, e hoje no Insight Tech veio diferente, veio pintada. Demorou muito tempo essa pintura toda, Alessandra? Demorou umas quatro horas. Eu fiz questão de vir pintada, né, com a Império da Tijuca no corpo, para as pessoas verem que eu estou representando legal a minha escola, porque as pessoas falavam, ah, tem a cara da Estácio, tem a cara não. Acho que aonde que eu estiver eu vou me dedicar e vou mostrar para as pessoas que meu coração também agora é verde e branco. E como é que está essa interação com a comunidade? Está muito bacana, muito bacana. Estou amando a Império, assim, a recepção da escola em si foi muito bacana e vou me doar e vou mostrar para eles para que eu vim. E a fantasia também vai vir pintada no dia do desfile? Eu ainda estou decidindo isso, mas é bem nua. Vamos ver um pouquinho, então, da Alessandra Matos ensaiando com seu Império da Tijuca na Avenida Marquinha de Sapucaí. E aí E aí E aí E aí Obrigado.